Vou colocar aqui português, Brasil, configurar manualmente, vou colocar aqui meu wi-fi, só um instante, pronto. Aí vamos aguardar, top, 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 top ou não é top? É top. Aqui eu vou continuar, configurar depois, colocar uma senha aqui. Agora eu vou aguardar, vamos lá, vamos transferir, aqui ó, escolher, aqui ó, desconfigurar depois. Vamos usar. Aceitei, continuar, continuar, agora não, configurar depois, configurar depois, repartilhar e continuar, continuar. Aí, agora sim, olha aí pessoal, que maravilha! Vamos conferir aqui, o que interessa, geral, vamos aqui em armazenamento, tá aí ó, 256. O que mais interessa? A bateria, vamos lá na bateria, vamos aqui, saúde da bateria, olha aí pessoal, 100% e é isso que interessa no nosso iPhone, certo? Certo, vamos agora aqui na câmera, olha aí pessoal, olha a câmera aí, que maravilha! Topzera, 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 tops, 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 tops. Maravilha, tá tudo funcionando, vamos ver a câmera da frente, olha aí, tá funcionando ok. Então, tá ok aí pessoal, vamos ver se tem alguma imagem, não tem, continuar, olha aí, tudo ok, está funcionando ok. Ok, 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 ok. Ligações, tudo ok também. E é isso aí pessoal, esse foi o unboxing aí pessoal do iPhone X, tá comprado no AliExpress, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida pode perguntar aí que a gente vai estar respondendo. Valeu, tchau tchau e até mais!